Está mais barato que na semana passada, pelo menos nesse posto. Mas sabe Deus até quando? Você tem que ficar de olho nas redes, de repente o pessoal coloca, né? Então tem que aproveitar o menor preço para poder fazer render. E aí, qual a tática para saber onde o combustível está mais em conta? Como eu rodo muito em Goiânia, diariamente, eu vou decorando os postos mais baratos e onde eu consigo abastecer, ter alguma coisa extra também para sobrar do nosso bolso, né? É, não está fácil conviver com esse sobe e desce dos preços. É por isso que o Ministério Público pensou em uma lei que obrigue os donos dos postos a informar toda vez que mudar o valor. O Ministério Público não está controlando o preço dos combustíveis. Ele só quer ter a informação a respeito desse preço. O posto poderá alterar o preço quantas vezes ele quiser, por isso é direito constitucional do posto. Já existem no mercado vários aplicativos que mostram o preço dos combustíveis na região. Só que nem sempre o valor acaba sendo o certo, porque é o próprio consumidor que alimenta o banco de dados. No do Ministério Público, a informação seria oficial e o posto que passar algum dado errado poderá ser punido. Se o projeto for aprovado na Assembleia Legislativa e virar lei, será criada uma plataforma digital para que o Ministério Público receba essas informações nos postos de todo o Estado e depois repasse aos consumidores através de um aplicativo que deve se chamar MP de Olho na Bomba. Assim, também facilitaria as investigações sobre práticas abusivas e cartel. Espera-se que, com isso, o consumidor consiga ir de fato abastecer no posto que vende mais barato. E aí os outros teriam que automaticamente baixar o preço. Mas para que tudo dê certo, o Ministério Público quer o apoio da população. Apoie essa ideia, converse, pressione seus parlamentares para que esse projeto seja aprovado da forma mais rápida possível. O objetivo do Ministério Público é garantir um mercado de combustíveis mais honesto para o consumidor.